No Maranhão, uma mulher se escondeu atrás de uma porta para surpreender o companheiro com a faca. Ela teve um surto, agora é surto, de ciúmes. Ela estava com ciúme dele. A suspeita fugiu da cidade e até o momento não se apresentou à polícia. Olha! Vamos ver, vamos ver. Esse é o radialista Walter Silva, que foi atingido com um golpe de faca, na altura do peito. Antes de passar por uma cirurgia, contou à equipe médica que o ferimento foi causado por sua companheira dentro de casa. O motivo? Ciúmes. Nós conversamos com o soldado Kennedy, que esteve na ocorrência e tem mais detalhes para a gente. No entanto, ele só conseguiu falar para a gente que foi esposo. Só isso. Não informou a motivação, só informou que foi esposo. Logo em seguida, a gente se deslocou até a casa do casal, a residência do casal. Estava tudo fechado. A vítima, além de trabalhar como radialista, é cantor e compositor. Possui vários admiradores na cidade de Codó, interior do Maranhão. O médico conversou comigo e ele passou esse relatório muito positivo. Graças a Deus por isso. Está estável. Foi feito um procedimento cirúrgico. Mas, graças a Deus, está tudo sob controle, dentro dessa expectativa. De acordo com informações repassadas à polícia, a mulher esperou o homem chegar em casa e ficou escondida atrás da porta com uma faca na mão. Em um ataque de fúria, desferiu um golpe de faca na altura do peito do companheiro. Após atingi-lo, ela fugiu da cidade. E ele, mesmo ferido, conseguiu entrar no carro. Dirigia até o hospital em busca de socorro. A companheira do radialista ainda não se apresentou à polícia para dar sua versão do caso. E segue como principal suspeita da tentativa de homicídio. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Com a imagem de Júnior Viana e Amaral Júnior, Jardel Meida, de Caxias, para o Alerta Nacional. Obrigado, querido. Olha, você que está traindo a sua mulher, você que está enganando a sua mulher, está saindo com outra. Você que está no bate-papo, contendo nos directs da vida. Você que anda aí com o zap, só. Se a tua mulher te pegar, ela vai te capar, meu filho. Olha, as mulheres mudaram muito. Não pense que aquela mulher besta, que, sabe, meu Deus, ele vai terminar me deixando. Hoje, trair a tua mulher, enganar a tua mulher, você é louco. Ei, eu não... Desapareça da sua casa. Você traiu, então você quer trocar. Você traiu, você não quer mais. Vai embora. Porque se você ficar, na hora que ela tiver uma raiva, a mulher é uma tsunami de raiva na hora que ela está... Ela vai descontar tudo naquele momento. E aí, seja o que Jesus quiser. Eu não quero estar na sua pele. Traiu, corra, meu filho, não dá mais. Pode acordar morto. Pode acordar morto, né? E tem várias formas. Eu não vou ensinar nenhum ensino. Não, não, não. Não é da minha... Não é longe de mim a discórdia dos casais. Mas, olha, por via das dúvidas, minha senhora, por via das dúvidas, que tal... Fique calado enquanto eu estiver falando. Aprenda a ficar calado. Que tal a senhora dar uma olhada agora no carro do seu marido, que acabou de chegar do trabalho? Embaixo do carpete. Vai que ele tem esquecido uma identidade, uma coisa, né? E a senhora vai ajudar a achar. Olha aí na caixa de som. Sabe aquela que tem um furinho aqui? Dos graves? Tuf, 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 tuf. Bota a mão ali. Capaz, a senhora achar um chip que ele usa, assim, para emergência? Ele pode ser um agente secreto? Quem sabe a senhora achar até uma calcinha sua, que a senhora esqueceu, voltou na praia naquele dia do clube e acabou deixando secando? Quem sabe? Outra coisa. Olha, abre o capu e olha na bateria também. Costuma se esquecer muitas coisas ali. Chip de celular. Oi? Encerrar, é? Siga. Siga. Olha, olha, mandaram cortar aqui.